Pessoal, vocês sabem que quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Quero ouvir! Trolagem! Gente, eu não aguento mais vocês me pedindo pra fazer trollagem com o Thiago. Gente, no meu Instagram só dá assim, Thaís faz trollagem, Thaís faz essa trollagem, Thaís faz aquela trollagem. Vocês estão me mandando muita ideia e eu tô adorando! Gente, e um de vocês me mandou uma ideia que eu falei, essa é sensacional, o Thiago vai me matar! É assim, ó, eu acho que foi a Cris que me mandou, eu não tô lembrada agora certinho. Me mandou pra me trollar o Thiago porque eu tô no telefone falando com o outro. Gente, vocês querem me ver solteira, não é? Gente, o Thiago é super estressado. Então eu vou fazer essa trollagem e ele não tá, eu acabei de chegar da academia, ele ainda não chegou em casa. Eu tô pensando aqui, vou instalar uma câmera aqui no quarto, vou instalar outra câmera ali, vou instalar o tanto de câmera que eu consegui pra pegar a reação dele. E eu vou tá aqui dentro do quarto fingindo que eu tô falando com alguém, falando, ah, vamos se encontrar, sei lá, vou inventar na hora. E daí, eu acho que ele vai chegar, se ele escutar isso, eu acho que ele vai ficar escutando, vai chegar já metendo a boca, eu não sei o que vai acontecer, gente. Só sei que o bicho vai pegar, vocês, olha, vocês, é duro. Então, assim que ele chegar, eu já vou deixar as câmeras instaladas aqui, assim que ele chegar, eu vou fingir que eu tô no telefone. Aí eu vou fingir que eu nem vi ele chegando e tal, vamos ver se vai dar certo a trollagem. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like. Ajuda a compartilhar aí os vídeos do casal fracão, porque se vocês gostam de trollagem, a gente vai trazer mais trollagem pra vocês. Me manda ideia lá no meu Instagram, gente. Vocês estão mandando ideia pro Thiago também, que eu sei, então não manda, manda ideia só pra mim. Então, vamos esperar ele chegar. Gente, o Thiago chegou, o Thiago chegou. Vai lá. Vou posicionar aqui, ó. Vou deixar aqui. Será que tá pegando? Olha a imagem que eu coloquei, ó. Eu sou muito fofa. Acho que ele tá chegando. Tá entrando. Ah, então. Ah, eu não sei se vai dar pra gente se ver hoje. Não sei. Mas você quer ver hoje? Você quer se ver hoje? Então, mas o que eu vou falar pro Thiago? Então, ele vai gravar. Só se eu falar que eu não tô passando bem, e ele sair gravado aí, a gente se encontra. É, dá pra você vir aqui em casa. Ele não vai tá em casa mesmo? Aham. O que que você acha? Ah, entendi. Ah não, pra festa hoje não dá pra sair. Não dá. Ah, mas se você quiser, daí você vem aqui em casa. Daí o Thiago vai sair. Aí fica nós dois aqui. Não, eu invento uma desculpa pro Thiago. Ele vai sair, ele vai gravar daí. Só que ele vai sair de casa uma meia-noite. Você pode vir esse horário? É uma meia-noite até umas três horas. Dá pra ficar tranquila aqui. Então, você vem? Aham. É, traz um vinhozinho, alguma coisa. Tá bom, tá bom. Tchau. Bora se fala. Quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui? Ninguém. Quem vai vir aqui? Ninguém. Quem vai trazer vinho aqui? Ninguém. Eu ouvi, Thais. Quem vai vir aqui? Ninguém. Eu não sou palhaço, não. Ninguém, não. Quem vai vir aqui? Ninguém. Quem vai vir aqui? Ninguém. Como que não? Eu escutei, eu não sou burro. Como é que ele vai sair e se dar uma cada três horas da manhã aqui? Trazer vinho. Ai, eu não falei nada disso. Que festa? Eu não falei nada disso. Que festa? Tá aí, eu não sou palhaço. Que festa? Eu falei nada disso, não. Que festa? Ninguém vai fazer festa, não. Ninguém vai fazer festa mesmo, não. Que vinho? Quem vai vir aqui? Tomar vinho? Três horas da manhã. Não, não, Tiago. Quem vai vir aqui? Você vai me falar quem vai vir aqui? Ninguém. Eu escutei, eu não sou surdo. Testei demais. Tava escutando aqui. Tava falando com a minha mãe. Ah, sua mãe, então tá aqui, deixa eu ver. Não. Não, eu quero ver, eu vou ligar pra sua mãe. Não. Não? A sua mãe vai vir aqui, vai te... Vai me falar quem... Deixa eu tomar a banca? Você vai me falar com quem você tava falando. Tira o dedo da minha cara. Você vai falar com quem você tava falando. Tira o dedo da minha cara. Eu não sou palhaço. Você vai falar com quem você... Tira o dedo da minha cara. Escuta o que eu tô falando. Você vai me falar quem que você tava falando. Com a minha mãe. A sua mãe não vai vir meia-noite aqui, ficar até três horas da manhã tomando vinho, não. Sua mãe não ia te chamar pra festa, não. Você me faz rir. Eu tava falando com a minha mãe. Então me mostra. Você que tá me escutando demais. Não. Sim. Tais, eu não sou palhaço. Deixa eu tomar banho. Você não sai daqui até você não me falar com quem você tá falando. Ah, ai, Tiago, calma minha mãe. Vai, você não vai gravar? Não vou gravar mais. Hoje eu não vou, tô cansada. Ah, eu também tô cansada, eu não vou. Vai sim. Eu não vou. Vai. Você tá te dando com a minha cara, né, Tais? Não. Deixa eu tomar banho. Você vai me falar. Tira a mão de mim. Eu não tô brincando com você. Nem eu tô brincando. Com quem você tava falando. Ninguém. Quem vai vir aqui meia-noite, ficar até três horas da manhã tomando vinho? Minha mãe. Ah, sua mãe vai vir aqui, Tais? Ah, faz sabor, Tais. É. Eu não sou palhaço, você vai me falar a verdade agora. Para de apontar o dedo pra mim. Não, você tá errada. Você tá errada, você vai me falar a verdade agora. Ai, eu tô... Ai, você não vai rir dessa casa. Eu tô falando certo, Tais. Me fala logo, velho. Ninguém. Ninguém vai vir mesmo na minha casa. Ai, me dá o celular. Não vou. Me dá o celular, eu tô vendo o que ele tá falando. Não vou. Não vou. Dá licença. Me dá o celular. Me dá o celular. Eu vou te machucar. Ai, licença. Me dá o celular. Me dá o celular. Não vou. Me dá o celular. Não. Eu vou te machucar. Eu não quero te machucar. Me dá o celular. Não. Me dá o celular. Você tá me arranhando. Ai, eu tô não fazendo nada. Não vou. Me dá o celular. Não. Me dá o celular. Não, eu quero ver. Me dá o meu celular. Tá aqui, eu quero... Agora você, ó. Tira o dedo da minha cara. Ah, vem. Não. Não, não. Desculpa. Não. Olha ele, ó. Ah, vai pro merda. Ah! Ai. Ai. Tô passando mal. Tô passando mal. Vai, porra. Vai gravar, vai. Vai gravar. E o Ricardão vai vir aqui. Vai, então. Eu vou te dar uma pancada. Você vai ver. Ah. Ai. 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 Ai, eu tô aguentando. Ai. Ai. Nossa, que raiva, velho. Tô com ciúme? Não, fiquei com raiva de você. Ai, Thiago. Você me mata, hein? Ai, eu tô aguentando. Eu ia sair ou alguém ia vir aqui? Que graça, velho. Hã? Que graça. Eu ia sair ou alguém ia vir aqui? Não, eu quero ver se você dá uma fome com alguém. Ai, gente. Eu tô morrendo de ciúme. Não tô, não. Olha só, gente. Não tô, não. Não tô, não. Tá morrendo de ciúme. Não tô, não. Não tô, não. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume. Tá com ciúme? Olha o que que tava na tela do meu celular. Eu sabia que você ia pegar o meu celular pra ver. Eu não tô aguentando, Thiago. Você tá fodida, mano. Isso daqui é coisa dos seus inscritos. Você tá ferrada, velho. Agradece eles. Não, você está de joeira com a minha cara. Agradece eles. Você tá ferrada, Thaís. Você tá ferrada. Gente, eu tô morrendo de rir aqui. Ele ficou morrendo de ciúme. O que não? Ficou com medo de alguém vir aqui tomar um vinho. Não, você quer pagar, você vai até minha casa não. Tomar um vinho. Você vai comprar um vinho? Pra mim? Não. Não, mas você não vai comprar pra mim? Então alguém vai me trazer. Vai, vai, Thaís. Vai. Gente, obrigado por ter me mandado essa ideia. Me mandem mais ideia lá no meu Instagram. Tá? Nossa, vai me ser com medo. Com a cara dele, ó. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, comenta aí. E me manda mais ideia. É nóis. Falou e fui!